Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar um pouquinho de maneira resumida sobre as questões ligadas à globalização, blocos econômicos e desenvolvimento e atrelar um pouquinho a identificação da ONU nesse conjunto todo. Para que a gente tenha esse estabelecimento, alguns critérios são importantes para definirmos. Primeiro, vamos identificar como as organizações internacionais agem no nosso dia a dia. Dentro disso, vamos ter os acordos bilaterais e multilaterais, entre dois países e muitos países, que, claro, vai depender da singularidade, do que se tem como objetivo. Para que isso seja atingido, uma das grandes organizações que regulamenta esta conversa entre os países é a ONU. Dentro dessa perspectiva da ONU, criada pós-segunda guerra mundial, se estabelece que vão havendo setores, organismos dentro da ONU que têm determinadas ações específicas. Aqui nós vamos ter a OEA, Organização dos Estados Americanos, nós vamos ter a OTAN, que era uma organização ainda da Guerra Fria, que permaneceu ligado principalmente às questões bélicas do Atlântico Norte, mas que agora estabelece no planeta todo. Nós também temos a Organização Mundial do Comércio, que estabelece uma regulamentação geral entre os países membros sobre o comércio mundial e finalizamos com o CDE. O CDE, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas nos livros didáticos aparece muito essa sigla. Ela é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela, principalmente, faz tabelas que estabelecem critérios nos quais se identificam itens que cada país está se desenvolvendo. Então, se observa quesitos como educação, saúde, renda, moradia, emprego e esses critérios estabelecem a qualidade que está se conseguindo e as melhorias que estão se atingindo dentro do cenário daquele país. Por isso, é um organismo muito interessante. Observe seu livro didático, eu tenho certeza certeza que você vai achar alguma tabela, algum textinho em que fala sobre a OCDE. Nesse quesito, avançando um pouquinho mais, nós vamos ter o FMI, que dentro do Banco Mundial, junto com o BIRD, faz a implementação bancária dos países membros, fornecendo dinheiro ou para reconstruir ou construir, como é o caso do BIRD, ou ainda para a situação de empréstimos de dinheiro, a fim de conseguir rentabilidade nos níveis educacionais, de saúde, expectativa de vida, ou seja, melhoria na qualidade de vida da população. Nesse sentido, outros organismos da ONU, nós vamos ter a Organização Mundial da Saúde, que estabelece, regulamenta toda a situação ligada, agora na pandemia, escutamos muito sobre a Organização Mundial da Saúde, que vai delimitar o que pode, o que não pode, como deve e como não se deve fazer. E a OIT, Organização Internacional de Trabalho, que estabelece critérios em que as pessoas têm seus direitos respeitados e seus deveres extremamente claros, para que não haja controvérsias e nem maus tratos e, muito menos, desgaste de nenhuma das partes. Na continuação, obviamente, tudo isso implementa na ONU. A ONU, ela tem uma missão principal, que é a paz, mas para estabelecer a paz, se faz várias assembleias e, nessa assembleia, você vai ter a reunião de vários membros, como dá para ver nas imagens, olha, muita gente, e lá serão discutidos itens que destacam e remetem às necessidades destacadas pelo determinado membro ali colocado. Nessa situação, ainda temos que definir outro quesito importantíssimo, que são os blocos econômicos. Nos blocos econômicos, nós temos os tipos de blocos econômicos, a área de livre comércio, liberdade total, união aduaneira, que estabelece a tarifa externa comum, e o mercado comum, que é aquele que estabelece liberdade total de circulação entre todas as pessoas naquele quesito dos países membros. E o último bloco, que seria o ápice dos blocos econômicos, de uma união total com uma moeda única. Mas, veja bem, isso tudo nós temos como um quesito geral para que você estabeleça, estudante, uma relação concreta entre economia, política e sociedade. Nesse vídeo, falamos sobre a regulamentação de toda a parte econômica, puxamos um pouquinho a respeito da ONU e blocos econômicos, e, sinceramente, espero que vocês tenham gostado. Até breve! Música Música Obrigado.